O Guarapuava começou com tudo. Índio para Vitinho, 1 a 0 em cima do Ampere. Depois tabela de Evinho e Kelvin, Evinho fez 2 a 0. No contra-ataque, Rian para Leozinho, 3 a 0. Agora Índio deu meia lua no marcador e anotou o quarto. Para fechar o primeiro tempo, Thiago encontrou Kelvin, 5 a 0 Guarapuava. Na volta do intervalo, Índio fez mais um. Tava fácil, Kelvin anotou o sétimo. O Ampere foi descontar neste gol de Alfinete, 7 a 1. Mas no pênalti, Vitinho aumentou para o K de 8 a 1. Alfinete de novo fez o segundo do Ampere. Mas a noite era dos hesitantes. De longe, Índio fez 9 a 2. E no lançamento de Gui, Kelvin fez o décimo. Final de jogo, o Ampere 2, Guarapuava 10. O Ampere ocupa a lanterna. E o Cade subiu para a vice-liderança no Paranaense.